E duas pessoas ficaram feridas após a queda de uma asa delta em Sapiranga, no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Conforme o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada no Morro Ferrabras. O local é conhecido pela prática de esportes radicais. O instrutor José Ronei Soares Borges, de 48 anos, estava inconsciente no momento em que foi resgatado e foi conduzido por uma unidade do SAMU até o Hospital de Sapiranga. Uma jovem de 25 anos que o acompanhava no voo também ficou ferida. Ela teve uma fratura no pulso esquerdo e, apesar de consciente, não conseguia responder às perguntas dos socorristas, porque também estava em estado de choque. A asa delta teria sido ocasionada, essa queda da asa delta, devido ao equipamento quebrar no início da manobra, logo após o pouso. E aí, após atendimento em Sapiranga, ambos foram transferidos para o hospital e pronto-socorro de Canoas. Eles não correm risco de morte. A gente continua acompanhando esse caso e trazendo para você aqui todas as informações.